Uma nova liminar determinou a retomada do processo de licitação dos transportes executivo e alternativo. Motorista de alternativo há 16 anos, João entregou nesta quarta-feira a documentação para tentar se legalizar. O transporte alternativo é um transporte que auxilia o coletivo, mas quem realmente mora na Zona Leste sabe do conteúdo, do quanto é importante o transporte alternativo em Manaus. Este outro motorista também busca legalização. Na realidade eu entreguei na mão de Deus, Deus é quem sabe se a gente vai continuar ou não. Espero que sim, porque a gente vem fazendo um trabalho e eu sempre fui um cara que trabalhei direito, como muitos colegas trabalham direito. Já permanece no sistema há mais de 15 anos. Segundo a SMTU, 260 alternativos e 200 executivos circulam pela cidade. Todos sem contrato, por isso eles não seguem regras. Com a legalização vai ser possível organizar e controlar a prestação do serviço. Eles rodam principalmente nas zonas norte e leste da capital. Para muitos eles são a melhor opção de transporte. Eles são importantes, porque às vezes eles são até mais rápidos. A dificuldade deles são, muitas vezes, o motorista que não tem um certo cuidado. Aqui na Zona Leste tem muita, muita gente que depende do transporte coletivo, sabe? Então, a alternativa ajuda muito. Para concorrer é preciso ser autônomo e ter habilitação categoria D ou superior. Os concorrentes vão ser classificados pela idade, pelo tempo de habilitação e de experiência no transporte coletivo. Concluída essa fase de entrega, eu estimo que no máximo em 10 dias a gente publica os habilitados em função da documentação. Os interessados têm até segunda-feira, dia 13, para entregar a documentação. Das nove da manhã às três da tarde, na Escola de Serviço Público Municipal. Uma fiscalização do PROCON constatou que as empresas de transporte coletivo de Manaus não respeitam o Código de Defesa do Consumidor. Hoje, os fiscais reuniram com empresários para tentar resolver o problema. A dificuldade começa na parada de ônibus. Cadeirante, seu Raimundo enfrenta todos os dias a mesma rotina. Tem rampa, não funciona. Aí o pessoal fala que funciona, é o motorista que tem a preguiça de levantar, né? Para me ajudar, o cobrador que seja, o cobradero. O motorista é questionado sobre o funcionamento da rampa para deficientes, mas a resposta não agrada. Nunca nem experimentei. Olha, olha lá. Eu estou com o pé, meu. Devido a todos esses problemas, as reclamações sobre o transporte coletivo ficaram mais recorrentes nos últimos seis meses. O PROCON Amazonas passou a receber de 20 a 25 reclamações por mês. E é neste sobe e desce de passageiros que a população fala de outras dificuldades enfrentadas no transporte. Não tem prioridade para idoso, não tem prioridade para grávida e pior para deficiente. Eu sou deficiente, já peguei um ônibus e andei em pé. A maioria das vezes eles pregam pelo meio do caminho, a gente tem que descer para pegar outro. É raramente a gente pegar um cobrador e motorista que trata bem os passageiros. Na tentativa de solucionar o problema, foi realizada uma reunião com representantes de 10 empresas de transportes coletivos que atuam em Manaus. Os empresários vão ter um prazo de 15 dias úteis para entregar um documento com as melhorias que devem ser feitas. Isso vai ser constatado novamente pelo PROCON e nós vamos aí trabalhar juntamente com a SMTU e Manaus Trans e Ministério Público na Defesa do Consumidor. O projeto Amigos do Peixe Boi do IMPA está em busca de novos parceiros. O importante contrato termina este ano e algumas atividades podem ficar comprometidas. Foi a primeira visita da Sofia e diante dos peixes bois que ela viu por aqui surgiram muitas dúvidas. Ele tem cauda, ele é um peixe, mas só que ele tem boi. Não entendi por que tem boi. Será que é porque ele não é muito grande? Pode ser. A carinha também ajuda a entender, Sofia. O peixe boi é a principal atração no Parque de Mamíferos Aquáticos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Todos os dias, grupos de turistas visitam a área. Os peixes bois atraem crianças e adultos. Em época de férias, o público aumenta. A gente vive na cidade, praticamente é televisão, celular, essas coisas e não tem muito contato com a natureza. Hoje o parque tem 60 peixes bois. Sete são filhotes, alguns em tratamento. O Raimundo, que já está aqui há 15 anos, é quem alimenta os animais. Esse preparo é para cinco mamadeiras. Todos gostam ou tem sempre um que não pega o leite? Não, todos eles gostam. Todos eles mandam direitinho. O projeto é mantido com parcerias. Um dos principais contratos vai terminar este ano. E isso pode colocar em risco as atividades por aqui. Os custos para manutenção são financiados e bancados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo IMPA. Mas existem algumas coisas extras, como campanhas. Nós temos o projeto de soltura dos animais, que está previsto no projeto com a Petrobras. E ele está se encerrando este ano. A preocupação cresce à medida que novos filhotes chegam. Muitos recebem tratamento aqui. Só que muitos desses filhotes nem deveriam ter vindo parar aqui. Alguns deles ficaram presos em redes de pesca e os ribeirinhos chamaram o IMPA para fazer o resgate. Os veterinários têm tentado mudar esse comportamento. Quando isso acontecer e os animais estiverem bem, eles podem ser soltos na natureza, perto da mãe. A gente recebeu este ano já sete filhotes. E com certeza cinco deles poderiam ter sido soltos imediatamente. Porque eram filhotes que ficaram presos e normalmente a mãe não se afasta daquela área ali. Apesar de as pessoas não enxergarem a mãe, ela está lá. Desde que a Associação Amigos do Peixe-boi foi criada, mais de 120 filhotes órfãos foram resgatados e tratados aqui. Os maiores têm entre 35 e 40 anos e não devem mais retornar aos rios da Amazônia. A seguir, discussão de derrubada de veto da MP dos servidores da SUFRAMA é adiada mais uma vez. E ainda, famílias de comunidade da zona rural de Iranduba sofrem com a falta de energia. Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho